Bom dia, galerinha! São 6 horas e 20 minutos. Hoje é quarta-feira, 5 de agosto de 2020. Estou aqui para fazer uma coisa louca. Por quê? Eu vi no Facebook que tem um rapaz aí, o nome dele é Samuel Santos, ele postou uma foto lá que estava saindo de São Paulo para Campina Grande, no ônibus 855. E eu procurei saber com ele, saber dele, que hora que ele ia passar aqui em Valadares. Estou aqui a espera desse carro, só que nem sei se ele vai parar aqui por causa... O restaurante está fechado, para parar aqui, não tem justificativa para parar aqui. Mas vamos ver o que acontece aí. Só não aguarde. Aí, galerinha, é coisa de louco mesmo, hein? Esse carro foi fotografado ontem lá em Guararema. Guararema, terra do meu amigo Alexandre Tavares. Um abraço aí, Alexandre, do canal Buzo Universo. Sucesso com o seu canal, irmão. Então, galera, o rapaz que fotografou esse carro lá, eu nem conheço. Não sei que o nome dele é Samuel Santos, eu vou ali conhecê-lo. É isso aí, ó. A emoção da buzologia. Então, galerinha, a águia vai levantar voo? Eu não entendi, não. O rapaz postou lá, conversou comigo pelo Face. Mas, sei lá, se ele está dentro do carro ali e não quer sair. Que eu deve estar com medo, sei lá, qualquer coisa, né? Eu sou estranho. Mas é isso aí. Eu vim cá para conhecê-lo. A gente vai ter umas fotos juntos aí, mas não deu certo. Mas, mesmo assim, que Deus te abençoe. E aí, Samuel Santos. Vai que você vai ver esse vídeo aí lá para frente. É isso aí, galera. 855 São Paulo, Campina Grande. Estive conversando com o motorista aí. Entrou no estado da Bahia e dizer que tem polícia. Vai acompanhando o carro até sair. Sai da cidade, sai do estado, sei lá. O negócio é que não pode fazer embarque e desembarque na Bahia. Mas Deus vai ter misericórdia de nós. Vamos dar esse quadro. É isso aí, galerinha. A águia vai voar. 855 é o prefixo da Macra, hein? Irmão, vai com Deus. É isso aí. Vai com Deus, Samuel. Irmão, vai com Deus. Irmão, vai com Deus. Irmão, vai com Deus.